Em Governador Valadares, a Polícia Militar procura o criminoso que matou um rapaz de 18 anos. O Washington Anésio Araújo Andrade foi atingido por três disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na divisa dos bairros Bela Vista e Kennedy. O tenente da PM, Anderson Sabino, participou dessa ocorrência. Copom recebeu a chamada de que havia ocorrido quatro disparos, aproximadamente, por moradores. Quatro disparos aqui no bairro. A viatura foi empenhada, chegando no local aqui, identificou um corpo. A perícia técnica da Polícia Civil identificou três disparos. Existe uma tatuagem no corpo com o nome de uma pessoa. Nós vamos trabalhar para identificar isso. Já estamos trabalhando para identificar quem seria. Se alguém souber de alguma coisa, a gente pede que ligue no 190 ou até mesmo através do 181. que é o Disque Denúncia Unificado, que vai nos auxiliar na identificação de autoria deste homicídio aqui no bairro Bela Vista.